Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Na tarde deste sábado, 20 de fevereiro, aconteceu um assalto à mão armada em um supermercado que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Santa Cruz, na cidade de Guaxupé. Segundo a polícia militar, dois homens armados chegaram de bicicleta, entraram no supermercado, anunciaram um assalto. Os dois armados, enquanto um retirava o dinheiro do caixa, o outro rendeu um dos gerentes da loja e fez o mesmo abrir o cofre. Os dois, encapuzados, saíram em seguida com todo o dinheiro, deixando os funcionários em pânico. A polícia militar iniciou o rastreamento aos suspeitos, mas até o momento, os dois não foram localizados. Um dos suspeitos estava utilizando blusa branca com capuz. Seria as mesmas características do assalto acontecido ontem na panificadora, no bairro Taboão. TURN 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 Legenda Adriana Zanotto